Dizem que se o conselho fosse bom, não, a gente não dava, a gente vendia, mas aqui na Central somos parceiros, por isso preciso dizer pra você que troca de óleo de motor, canto de potencial, paleta de vidro, filtro de ar, óleo, combustível, limpeza de bico de injeção, higienização do seu ar condicionado, limpeza de radiador, você tem que vir até a Flex Dubre pra fazer, porque é na Flex Dubre que você consegue solucionar todos esses problemas de uma vez só, inclusive, a gente não tá na época, o melhor, aguarde, escutem o bone, semana que vem você vai lembrar desse recado, paletas de vidro, pra limpar o seu vidro, pra não riscar o seu vidro, você também encontra aqui, aqui você encontra os melhores serviços, o melhor custo-benefício, os melhores profissionais, que garantem pra você uma troca de óleo eficiente, um serviço eficiente com, como eu estava dizendo, com os melhores produtos, só que na Flex Dubre você faz os serviços na hora, é rapidinho, é fácil, e você evita gastos maiores depois, por isso que eu acabei criando esses logos, não deixa pra depois, pra não ficar na mão, Flex Dubre já é a solução, e é a solução também pra você não gastar mais depois, venha pra cá, faça a prevenção, a prevenção é o que importa, já não dizia sua avó, melhor prevenir do que remediar, então venha fazer a prevenção pra não gastar mais depois, outra coisa, aqui na Flex Dubre, você já conta com a linha de óleos da Shell, que serve pra boa parte dos veículos, óleos semissintéticos, você faz a troca aqui, rapidinho, tirou, já coloca o novo e pronto, tá feita a troca do óleo que serve, atende boa parte dos veículos, tem moto, tem carro, tem SUV, tem caminhonete, é isso, precisou ter na mão, Flex Dubre já é o super troca de óleo e muito mais, é a solução, eu te espero aqui.